Na unha de hoje, vamos utilizar o adesivo da Kadesivos, cada um com seu brilho da Nath e segura a fivela que é lá da Impala. Aí, ali na filha única, eu passei o neném da Impala, tá meninas? E venho passando agora as demais camadas desse nude maravilhoso na unha da cliente. Aí, ele é um nude bem pigmentado, então assim, duas, três camadinhas já cobre bem. Aí, vocês podem passar sem medo que ele não mancha na primeira camada em nada. Aí, vocês vêm passando com o pincel bem carregadinho essa primeira camada, eu começo a fazer a palitação na segunda. Eu pinto as pontinhas da unha, tá bom meninas? Pra ficar uma unha inteira pintadinha. Começo fazendo a palitação na segunda camada, até que pare de escorrer. Vem, então, com o glitter lá da Nath e venho passando aqui no dedinho minguinho. Aqui, gente, serão duas camadinhas dele, tá bom? Eu achei que uma só ficou bem fraquinho. Aí, eu vou passar um branquinho, que é esse daqui da Colorama. Vocês podem passar o Prenda Natural, Samba, Juliana, qualquer um desses que sejam mais clarinho da Colorama, tá bom? Aí, eu venho, então, fazendo a última palitação aqui, né? A última pincelada do esmalte. E olha pra vocês verem, gente, como que desliza bem meu pincel. Isso é devido à cutilagem feita corretamente, tá bom? Se vocês quiserem entregar um trabalho assim, vou disponibilizar aqui um link logo abaixo do vídeo, onde vocês vão entrar e se cadastrar no meu curso online. Lá, vocês irão aprender todas as minhas técnicas, tá, meninas? Pra vocês entregarem um trabalho assim. Tem muita dica, vocês vão aprender tudo sobre unha. E esse curso serve pra você que já trabalha com unha, que quer se aperfeiçoar, ou você que é iniciante, ou até mesmo você que quer fazer as próprias unhas. Então, vale muito a pena. Vou deixar aqui, vocês entram, clicam e já terá o acesso, tá bom, meninas? Então, o acesso também é vitalício. Vocês compram e o curso é de vocês pra sempre. E tem um lindo certificado no final com o nome de vocês de conclusão do curso. Então, está valendo super a pena. E o preço também é acessível. Aí, meninas, voltando aqui pra unha, a gente finaliza aqui, então, com o extra brilho da Lovit. Que esse extra brilho, ele vai ajudar a fixar ainda mais o adesivo nas unhas. E aí, eu termino de fazer a paletação. Olha que resultado incrível, gente! Eu gostei muito dessa unha, eu achei ela bem charmosinha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais!